O GB tá nem em cima lá, olha, nem em cima no monte sozinho Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu merota É só eu e o meu merota Com a mochila nas costas, agora que nasci Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora O GB é forte, o GB é forte É só eu e o meu merota É só eu e o meu merota com a mochila nas costas Dupla de ataque aqui da China Na maquinista do trem bala Essa é a tropa do mano É o pivete e o pirata Fim de semana tem bala As piranha não resiste Vai no AK do Gabigol No G3 do Bruno Henrique Vai no AK do Gabigol No G3 do Bruno Henrique Vai no AK do Gabigol No G3 do Bruno Henrique Vai no AK do Gabigol No G3 do Bruno Henrique Piranha, piranha, fui Piranha, piranha, fica Arrasta a buceta no chão E vem rebolando em cima da boca Rosa a buceta no bacana Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Mexe a bunda, joga a bunda, assarra no pente da prop A tropa do pivete que hoje te saca Ela vem sentando, eu sarrando e nós te deixando rolar Espera acabar o beli que eu vou te rolar Ela vem sentando, eu sarrando e nós te deixando rolar Espera acabar o beli, putaria, vá rolar Ela me sela, me faz a frenta Ela me sela, me faz de cavalo Ela me fela, me sela, me faz de cavalo Aqui no gole da g3 Ela me faz de cavalão Botá por cima e me dá a bicetada Só que eu vou dar, só que eu vou dar Ela me faz de cavalo, outra coisa vem me dar o seu fado Só que eu vou dar, só que eu vou dar Ela gosta que catuca devagar o grelhinho Ela gosta quando chovar o perco do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda Olha essa puta da casa gostando, ela brilha a liberdade de Música Caralho aliciaçados, tô vindo a feiticeira mano Tô louqueiro de meu canal, mas cachaca começou a dançar só assim Vem mulher vem galopão 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 Vamos lá. Vem com a xereta, vem com a xereta Vem com a xereta, por cima de mim Vem com a xereta, vem com a xereta Vem com a xereta, vem com a xereta Minha noite é laçar, de quebra, e o GPS tá embora Safadinha de mar, não presta, atravessa a divisa pra dar a xerebra Ela veio lá da alba pra fuder aqui no mar Olha quem tá vindo aí, é a branca de neve, saiu lá da alba e botou a tropa do pico Olha ela, 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 olha ela Olha ela, olha ela, olha ela, saiu da alba pra me dar xer Olha ela, olha ela, saiu da alba pra me dar xer Aqui no baile do marxista, baile, baile do marxista, tá me chamando paquê Pra fuder com os envolvidos tem que ter disposição, os menor da rua da feira tá pegando com pressão Mano o rei machuca, ela sente ódio de alemão Nova íntimo vai dar xer Vai aquece, vai aquece, tua xer Vai aquece, vemã, tua xer Desce 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 Louvagem da rua da... Desce 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 Novinha desce de coeto Novinha desce de coeto Novinha desce de coeto Novinha desce de coeto Espeito desce de coeto Vejam bem vindos Ao barri da rua da sujeira Isso É a licenção de neandrube Paga Sobe na cama Ai 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 each of us vows are you are you over 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 Toma a posta, toma a posta, tanto a buzeta Toma a teca, na teca, na teca, na teca F*** Puto erros, puto erros Puto erros, puto erros Né récem, meu Deus, faz raperta Ele ficaria rolando no pico agressivo Isso é RJ, não é seu p*** Vai c*** só panela, nem pra casa do caralho Se liga, não vim, então vai setando Então vai setando, então vai setando Mas quando eu vou sentar, vou te pilotizar Como é que eu vou lá, te deixo muito, eu tô quase desejado Mas eu só posso olhar, eu só vou sentar Não dá tudo por tudo, se eu tô é malado de olhar, te enxica Tu vai me botar no saco, vai me botar no saco Tu vai me botar no saco, e eu gostar Tu vai me botar no saco, vai me botar no saco Tu vai me botar no saco, e eu gostar Ah, vale a licença, eu tô vendo o feiticeiro, meu mano Tu vai me botar no saco, e eu gosto de dançar só assim